Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que os atrasos dos repasses a bancos públicos da presidente Dilma Rousseff garantiram os recursos para programas sociais. A Dilma fez as pedaladas para pagar o Bolsa Família, fez as pedaladas para pagar o Minha Casa Minha Vida. Todo mundo sabe que o Minha Casa Minha Vida, até três salários mínimos, tem um forte subsídio do governo. Informou ao discursar na abertura do primeiro congresso do movimento de pequenos agricultores em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O ex-presidente ressalvou que não conhece o processo que avaliou as contas do governo federal no Tribunal de Contas da União. Mais informações? Acesse momentoverdadeiro.com E aí